2018-2019 abre nova página na história do futebol nacional, é que Moçambique será representado por 4 clubes nas competições africanas. Este feito deve-se ao fato de o país ter melhorado no ranking de clubes em África, ocupando a 10ª posição com 15 pontos. Desportistas moçambicanos consideram este resultado de bom momento e que o futebol nacional atravessa, e considera que os clubes podem fazer mais. Eu acreditava que era possível melhorar os resultados, era possível mudar as coisas. Os resultados estão a aparecer, portanto é a resposta que está sendo dada em tempo útil e nós acreditamos que ainda temos uma palavra a dizer em África. Por isso, a ter que ser verdade isso, certamente é uma resposta que veio à melhor altura, porque só engrandece o nosso futebol, só engrandece o nosso clube, só engrandece o nosso povo, o amante do futebol. Acho que é o prêmio daquilo que as nossas equipas estiveram lá, nas ofrastanças estiveram a fazer, e espero que depois dessas notícias, comecemos a valorizar mais, porque tendo em conta que estamos num tempo em que o Moçambola tem paragem, não paragem, eu acho que se o nosso ranking está a subir, isso deve servir mais de alento, para melhorarmos mais a nossa organização. A mudança do calendário futebolístico nacional para acomodar o modelo da FIFA pode interferir na prestação dos clubes moçambicanos. Em primeiro lugar, afeta as equipas que vão participar nas afrotaças, essa é a primeira questão, mas o trabalho está sendo feito para ver se até lá nós encontramos equipas preparadas para poder enfrentar as competições africanas. Em relação ao único representante moçambicano neste ano, as nossas fontes acreditam que tem qualidade para dignificar o futebol nacional. Portanto, o DS não é inferior a ninguém, vai jogar de olhos nos olhos com aqueles adversários. Eles também sabem que qualquer uma daquelas equipas que está àquele nível, das 16 melhores equipas da fase de grupos, portanto, tem possibilidade de ir para as oitavas de final. Portanto, o songo não fica a dever a ninguém, vai jogar e tenho certeza que irá fazer uma boa figura em representação do futebol moçambicano. Falando da ODS, eu acho que quem está na fase em que está não tem que temer os adversários, até porque costuma-se dizer que os nomes não ganham jogos. Então, a ODS só tem a ganhar com isso, porque ainda bem que eles pensam que é a oficina da competição, estará a jogar sem pressão nenhuma e tem sido uma equipa que dentro do campo tem dado de tudo. Eu acredito que essa ODS vai ser uma surpresa agradável. Na época passada, Moçambique esteve presente na fase de grupos da Liga dos Campeões, tendo seu representante sido eliminado nos quartos de final.